Oi gente, bom dia! Apareci aqui de manhã pra falar com vocês e mais uma vez pra deixar um recadinho aqui pra vocês. Agora, às 9 horas, acabou de sair lá no canal da Jaque, da minha irmã, inspiração de personalizados pro tema Patinha Amarela. Sabe os personalizados que eu fiz pro aniversário da Laurinha, então? Eu gravei lá, tá lá no canal dela, eu gravei, tá tudo certinho lá, vai lá e dá uma olhadinha nos detalhes dos personalizados que a gente fez por aqui, tá bom? Eu gravei com muito amor, com muito carinho, então acabou de sair lá no canal dela, vai lá, diz que você assou e, gente, a gente tá com ideia de trazer mais novidades lá no canal dela. Então, já aproveita, já se inscreve, já faz uma maratona lá e dá uma olhadinha em tudo que tem de legal lá no canal dela, tá bom? Então, que Deus te abençoe, seja sempre muito bem-vindo por aqui, corre lá pro canal dela, vai estar aqui na tela final, só pra você clicar e já vai pra lá, tá bom? Beijo no teu coração, que Deus te abençoe e até depois! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho